Eu ligo pra você, tô gritando socorro, pelo único pedido Aquele amor gostoso, faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro, ver se eu sou acostumado Então até no celular, tô gritando socorro, pelo único pedido Aquele amor gostoso, faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro, ver se eu sou acostumado